A nossa meta principal para a introdução do deporte aqui está para seguir promovendo e estimulando toda a gente para que a gente se mova muito, para nos concordar conjuntamente com o edulho grande, com o engelho está e a meta também de um programa para um poder mais saudável. Essa meta grande, então naturalmente o béisbol faz-lo para ser de uma forma sumamente leve. Agora está algo novo para o béisbol, nós estamos até aqui, é a do lei e não deixa andar também, de forma que nos introducí de uma forma estrutural, leu. Bom, em cada um outro, pois nós decidimos que nós estamos sendo interessados, nós estamos agora de bem com a rede de prensa também, que nós estamos informando oficialmente o béisbol. do campo de deporte aqui, nós estamos, o seguinte está, está para nos vai, a ser de prática conjuntamente com o béisbol. também, quando nós estamos implementando também a escola, então, o qual que está a grande dizer, que está também com o... é parte de desenvolvimento que está bem importante, para o motivo que o promê que nós implementou, para nós implementar, que nós implementou, que nós implementou, nos que tem instrutores, que nós estamos certificados de béisbol. Então, a intenção seguinte está, para nós vai, certificados e docentes, que nós temos na escola básica, para assinar também, para fazer isso aqui, ou para a luta. Nós dev stop!? ou para depois, porque existem muitas minhasITZs de bensais, para o professor. E eles nos vão começar, pois, realmente, para fazer isso aqui... que a gente é muito feliz e muito grande da BOMBINI para formar o nosso time para a gente jogar no deporte. Nós estamos muito contentos que, depois de conversar com o presidente do Special Olympics Boneiro, nós formamos implementar o deporte de Baseball 5 também para as pessoas não especiais. Nós estamos muito contentos de estar aqui para o motivo de não aceitar o Baseball 5 como um deporte também, para os games de Special Olympics para tomar lugar para a promédia da história Boneiro, pois estamos muito contentos. E nós, agora que estamos implementando o nosso pessoal, o projeto começando em abril, para nós também começar a praticar o deporte. Sim, a turno quarta de deporte na moda, para participar e competir com o Baseball 5. Então, estamos muito contentos com os corralores aqui também, não somente para o chiquito e grande, mas também para os personagens especiais. Nós estamos muito orgulhosos de estar aqui no caso de Baseball 5, mas também para o trabalho de todo o mundo do Baseball 5. Nós estamos muito orgulhoso de estar aqui no caso de Baseball 5, para a gente pensar aqui, para mim ainda não enviar mais algo grande, novo, para passar e começar para nós tucharmos isso no Boneiro. Talvez aí, não esteja aí, a vacina dá um sustento e apoio na tua cintura na mesa aqui por sobra da pasta de alantim de preparação e me requerir com a metade e chegar no momento para lançar o envenimento aqui, o parque aqui, que manda o Pueblo de Janeiro e toma nota de algo positivo para a nossa comunidade, muito especialmente para a parte do nosso trabalho de lançar o detalhe. Um dia mais, eu quero dizer, cada pessoa tem uma mensagem de êxito e por conta do governo TI, independente aí, vacina o sustento necessário, vacina o projeto aqui do por dar um projeto sumamente exitoso para a nossa comunidade. Obrigada! Segura, um outro projeto bonito para o Pueblo de Janeiro, e de bom estará para o tour de porte, o tour de movimento na Pueblo de Janeiro. E agora nós vamos acercá-lo de federação do Atlântano de Baseball e Softball. Nós estamos segura-lo a colocar o nosso holder para fazer o projeto aqui. E não somente nos ajudar para ajudar financeiramente, mas também ajudar com o pessoal e ajudar com o sport de liderança para ir à escola, para introduzir isso aqui na escola. E também, depois, rincare-lo do barrio para nos mochar e ainda grande. Assim aqui, ainda bom estará para ajudar o tour de porte. Mas, para o tour que está a UAC, me deve ser sempre ainda bom suporte para abrir. Vim, vim bater conosco, caminando-nos para fazer mais projetos aqui para nos dois jogarem. Um pouco bem na federação de beisebol e softball que está fazendo um bom trabalho, um pouco bem na comunidade de beisebol e softball que está movendo de um pequeno, de um grande, tudo o caminho. Siga que é bom trabalho, ainda bom, o siga e sostenemos você e tem um projeto sumamente bonito e é parte de facilidade também que vai ganhar um ano aqui e siga para outro ano. Obrigado.